Aí ó, hoje é dia 6 de outubro de 2023, ó, cilhotinho de tisil aí, ó, acabou de nascer, ó, tá aí, ó, cilhotinho de tisil, ó, acabou de nascer aí, ó, dois cilhotinhos de tisil aí, ó, ó lá. Ó, nasceu agora, 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 dois cilhotinhos de tisil aí, vou colocar ela lá de volta, com a mamãe, mamãe tá ali, cadê ela, olha ela ali, ó, mamãe aí, ó, a mamãe tisil aí, tá ali, vai pegar uma tenebra aí agora, não sei porque que não tá focando. O celular, mas tá aí, ó, mamãe tá aí, e papai tá aqui, ó, papai tisil tá ali, ó, olha o macho aí, ó, isso aí é o macho, e essa aqui é a mamãe, olha aí, vou colocar ali de volta o cilhotinho. Acabou de nascer aí, ó, tá aí, ó, coisa mais linda, beleza? Vamos que vamos, vamos criar, a criação aí tá dando certo.